E aí, galera, boa noite! Loja de hoje, as skins de Dragon Ball vão voltar todas agora, tá bom? Eu sou o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você for comprar qualquer coisa e quiser, vai apoiar Código Critical. Bora lá, então. Vamos ver o retorno das skins de Dragon Ball. Ah, peraí, ó. Vamos aqui pra baixo primeiro. Jan Fuse tá aqui, né, com o pacotão. Ah, já pode ir lá pra cima, então. Os pacotões já estão normais. Então, a série Icones, que a gente já tá acostumado, tem uns 5 dias, não tem? Ou mais tá aqui. Star Wars também, tá? Já tem muitos dias. Ascensão, Bala no Alvo, voltou a Bala no Alvo, é uma skin que eu usei muito. Estrela do Sintetizador está de volta, tá? Eu acho que ela tinha ficado muito tempo, voltou um tempo atrás. Lâmina Tripla. Legal. Núcleo. Não sei porquê, eu tô lembrando de Matrix vendo isso aqui, mas não tem nada a ver. É, carango. Carango tá aqui de volta. Coração Remendado. Legal. A gente tem o pacotão Meca-Mersarios, com asas de artilharia e asas da navegação. Ah, pacotão 3 ataques na loja, esses skins antigos também. Temporada 8 do capítulo 1. Submundo Digital com a Ava. Goku Black. Gohan e Piccolo. É, ah tá, separado, né? Aqui o pacotão. Shailong na loja, pegou de graça aquela vez, né? O radar do dragão também dá pra pegar. Esses gestos aqui também, só fusão que não. Eu não peguei nada na época, eu peguei só o Goku, eu acho. É, só o Goku que tá aqui. Bills Edita e os pacotões que a gente já conhece, tá? Então tá aí, Dragon Ball de volta. Deixa o like, se inscreve no canal. Se for pegar qualquer coisa, código critical. Boa noite e falou! Boa noite e falou! Boa noite e falou! Obrigado.